A partir de agora, crianças e adolescentes passam a contar com novas regras que garantem a convivência com pais e mães privados de liberdade. Assim, os menores de idade vão poder visitar os pais que estão presos sem precisar de uma autorização judicial, sendo somente exigido um consentimento do responsável legal ou da entidade que cuida da criança ou do adolescente.